E aí, pessoal, beleza? Hunters Alpha na área. Bora aprender a criar placas personalizadas? Bora lá então, pessoal. Exatamente. Primeira coisa que você vai ter que ter é o aplicativo iFruit. O link do aplicativo eu vou deixar na descrição desse vídeo para você baixar no seu celular. Combinado? Outra coisa, muita gente está reclamando de dois problemas. Primeiro problema, não aparece a mensagem para ir na Los Santos. Quando você está no jogo, já fez a placa, não recebe a mensagem para ir na Los Santos. O segundo problema que está acontecendo lá no aplicativo do iFruit agora. Quando você vai na Los Santos, o aplicativo fecha. O porquê isso está acontecendo? Eu vou dar a solução para vocês dos dois casos para vocês conseguirem fazer as placas 100%. Então, já merece muito o seu like, pessoal. Peço para vocês aquela força no canal com o seu like nesse vídeo. Se você não for inscrito no canal ainda, por favor, se inscreva e ative o sininho. Bom, vamos lá. A primeira coisa que você vai ter que fazer é entrar no jogo e já chamar um carro que você quer colocar a placa nele. Leva ele na Los Santos ou aqui mesmo na Arena War, mas pode ser na Los Santos e vai verificar se ele tem placa suja. O que é placa suja? Se você entrar no carro, ele já tem uma placa personalizada no meu caso aqui e eu não consegui colocar placa nele, não tem opção de colocar placa personalizada. Isso quer dizer que esse carro é placa suja. Eu recomendo para vocês, pegue um carro de placa numerada comum, um carro comum, de preferência não mod, um carro comum, vai na Los Santos e você vai ter opções para colocar a placa personalizada. Poxa, mas eu não tenho a placa personalizada ainda. Como que eu vou descobrir isso? Não tem problema algum. Pega um carro comum e aí você vai até a Los Santos, ok? Vamos dar um corte nesse vídeo. Vou mostrar imagens de um vídeo antigo meu que eu já trouxe aqui no canal e eu vou explicar para vocês agora para corrigir todos os problemas. Liga para o mecânico, chama um carro, não pode ser carro com placa suja. Se você tem carro com placa suja, o que é carro com placa suja? Você pegou um carro mod de um amigo seu e ele tem a placa numerada repetida. Aí você não vai conseguir colocar placa personalizada nele, não vai conseguir criar. E é por esse motivo que o aplicativo lá no iFruit fecha quando você vai na Los Santos. Simples assim. Então, pega um carro eu peguei um carro aqui de placa numerada comum, não é placa suja. Para você ter 100% de certeza que seu carro não é placa suja, compra um carro gratuito e vai com ele lá, beleza? Depois você consegue passar a placa personalizada para todos os seus veículos. Você vai gastar uma única vez na placa personalizada que você criou e vai conseguir passar ela, colocar ela gratuitamente em todos. Então, pega um carro gratuito, se for o caso, compra ele agora e vai com esse carro lá na Los Santos. Fica por aqui. Você não precisa entrar na Los Santos. Eu vou entrar apenas para mostrar para vocês que eu não tenho placa numerada ainda. Nessa época aqui eu não tinha. Por isso que eu peguei um vídeo antigo. Não tenho placa personalizada. Estão vendo aí? Não tenho. O que eu vou fazer? Vou sair com o carro da Los Santos. Fique do lado de fora. E aí, pessoal, você vai no aplicativo do celular. Você estando online. Porque dessa forma, o aplicativo vai achar esse carro automaticamente. É o carro que eu estou usando. Então, não tem erro. Então, só vai no aplicativo depois que você abrir o jogo, estiver no jogo, estiver com o carro. Não vai antes no aplicativo não, tá bom? Senão, o aplicativo vai reconhecer o último carro que você estava online. Aí, pode ser um carro mod, se o aplicativo vai fechar. Outra coisa. Dessa forma, você também está indo com o carro certo. Se você está indo com o carro certo, quando você fizer o pedido, você vai receber a mensagem no celular. Muita gente não recebe a mensagem no celular porque está com o carro errado. Deu para entender? Então, bora lá. Vai no aplicativo. Já estou online com o carro. Vai entrar na Los Santos, no aplicativo. Vai conseguir entrar, porque o carro é placa limpa. Lembrando que você até pegou um carro gratuito para ser 100% certo. Você vai na garagem. Aqui no ABC, você vai criar a placa. Você pode criar mais de uma placa, se você quiser. E depois, você vai clicar em pedido. Vai receber a mensagem pedido enviado. Em seguida, a ordem de compra que você vai precisar confirmar. Você pode conferir o nome do carro. Se você quiser aproveitar, você pode também mudar a cor do carro aqui, se você quiser. Mas foca na placa primeiro, tá bom? Então, encomendou. Você vai clicar em aceitar. Simples assim, pessoal. Por isso que eu peço para vocês aquela força no canal com seu like nesse vídeo. Se você não for inscrito no canal ainda, por favor, se inscreva e ative o sininho, hein? Essa é a ordem de compra. Você clica em aceitar. E pronto! Sua placa está criada. Você pode criar mais de uma placa. Para cada placa, você vai gastar 100 mil por placa. Se você fizer qualquer modificação, tem um valorzinho extra aí. Vou receber uma mensagem. Lembra que eu já estava online? Recebi a mensagem para ir na Los Santos. Vou até Los Santos. E vou comprar a minha placa. Então, lembrando. Não esteja logado no aplicativo. Esteja online no jogo com o carro certo. Depois você vai logar no aplicativo. Vou comprar aqui a placa. Gastei um dinheirinho ali de uma outra tunagem. Feito isso, eu já posso colocar as minhas placas em todos os meus veículos. Não preciso mais gastar o dinheiro. Você só gasta o dinheiro 100 mil por placa criada. E assim por diante. Muito top, né pessoal? Então, lembrando. Os dois problemas que dava. Que era o primeiro problema. De fechar o aplicativo quando você ia na Los Santos. É porque você estava com o carro com placa suja. O segundo problema. Quando não aparecia a mensagem para você ir na Los Santos. É porque você estava com o carro errado. Para você ir 100% fazer a placa com o carro certo. Basta você ficar logado primeiro no jogo. Chamar o carro com placa limpa pelo mecânico. Ou comprar um carro gratuito. Ficar com ele um tempinho na sessão. E aí sim, você vai no aplicativo. E aí você vai conseguir fazer a sua placa. Beleza pessoal? Então, por favor, compartilhem esse vídeo. Porque tem muita gente com problema. Não estão conseguindo criar carros com placas personalizadas. Se você quiser saber mais sobre placas limpas. Como limpar placas. Ou ainda sobre limite diário de vendas. Assista ao guia definitivo. Que eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui. Contendo tudo sobre placas limpas. E limite diário de vendas. Fechou? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrem, compartilhem com seus amigos nas redes sociais. Se você não for inscrito no canal. Se inscreve. Ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos. E não perder nenhum. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? E até mais, pessoal. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.